A fibromialgia é uma condição médica crônica caracterizada por dor musculoesquelética difusa, sensibilidade aumentada em pontos específicos do corpo, fadiga, distúrbios do sono e outros sintomas como dificuldades cognitivas e emocionais. Devido à natureza debilitante da fibromialgia, muitas pessoas afetadas por ela enfrentam desafios significativos em relação ao trabalho e à qualidade de vida. Quanto ao direito ao auxílio-doença para pessoas com fibromialgia, a elegibilidade para este benefício varia de acordo com a legislação e os critérios estabelecidos em cada país. No Brasil, por exemplo, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é responsável pela concessão de auxílio-doença, incluindo para pessoas com fibromialgia. Para ser elegível ao auxílio-doença devido à fibromialgia no Brasil, é necessário que o indivíduo atenda aos seguintes critérios. Incapacidade temporária. A pessoa deve estar temporariamente incapaz de trabalhar devido à fibromialgia, comprovada por avaliação médica. Carência. É necessário ter contribuído para a Previdência Social por um período mínimo, conhecido como carência, que varia de acordo com a situação específica de cada segurado. Perícia médica. O INSS realiza uma avaliação médica para determinar a incapacidade do segurado. É importante que o médico-perito tenha acesso a todos os documentos médicos relevantes, incluindo relatórios de especialistas, exames histórico-médico, para embasar sua decisão. Cumprimento dos critérios estabelecidos. A fibromialgia não é considerada uma doença listada no Hall de Doenças Incapacitantes do INSS, portanto, o requerente do auxílio-doença deve demonstrar a incapacidade para o trabalho por meio de exames clínicos e relatórios médicos detalhados. É importante ressaltar que a concessão do auxílio-doença para a fibromialgia pode ser desafiadora, uma vez que a condição é frequentemente associada a sintomas subjetivos e não facilmente mensuráveis. No entanto, com a documentação médica adequada e uma avaliação precisa da incapacidade funcional, é possível obter o benefício. Além disso, é recomendável buscar orientação de profissionais de saúde especializados em fibromialgia e, se necessário, contar com o apoio de advogados previdenciários para auxiliar no processo de solicitação do auxílio-doença.